Eu saio desse relacionamento e inicio um outro relacionamento. E quando inicio esse relacionamento, que é do pai dos meus bebês, né? Os meus filhos, que hoje têm 13 e 12, na época, então, eu vou para esse relacionamento. Ao mesmo tempo, eu não era mais apaixonada por aquilo que eu fazia. A agência, o outplênsimo, a agência de empregos, consultorinha RH, mas eu amava treinamento e desenvolvimento. Por quê? Porque os resultados de quem passava por um treinamento meu era algo que nem eu sabia o que eu fazia. Era algo extraordinário. E meu treinamento era assim, numa mesa com 5, 10 pessoas. Mas aquilo era incrível o que eu fazia ali com essas pessoas. O que determinava com que praticamente todos os meus clientes de outplênsimo conseguissem emprego, era a mente. Eu preparava a mente dele de uma forma para ele conseguir emprego, que ele saia de lá, cara, eu já estou trabalhando. O índice era de 99% de recolocação. Era algo extraordinário. Então, eu já não gosto mais do que eu faço. Entro num relacionamento muito complicado, que, como eu falei, me separo grávida. Então, eu engravido do Arthur, o Arthur está com 3 meses, quando eu engravido da Laura. Uma semana depois que eu sei da gravidez dela, eu me separo. Então, aí que vem a questão, né? Eu já não gostava mais do que eu fazia, então pensa quando você não ama mais o que você faz. Você não consegue mais faturar, você não consegue mais crescer, porque o teu coração e a tua alma não estão mais ali. Então, era uma... O que eu faço agora? Um relacionamento que me levou a uma depressão suicida, né? Porque eu não consegui, não tive inteligência emocional realmente para isso. Era o meu sonho, estava noiva, porque como a gente morava em cidades separadas, foi tudo muito rápido, engravido, essa situação toda aqui. E aí, então, isso faz com que eu realmente, ali, eu vou ao fundo do poço. Ali, realmente, a minha vida, tanto que há separação, aí eu tenho a gestação da Laura, vou morar dentro do escritório com o Arthur bebê, sozinha, numa cidade que eu não tenho ajuda de ninguém, meus pais estão numa outra cidade, então, tudo o que eu queria. Imagina que eu tenho depressão suicida. Vamos imaginar a mente de um suicida, tá? Qual é a solução, a única solução diária que o...